Segundo o site turco, Televizyon Gazetec, as avaliações da série Emanet não estão boas, pois a equipe de produção queria alcançar a audiência da primeira temporada ou até fazer uma pontuação maior. Apesar dos atores Sila Turcolo e Halil Ibrahim de Eijan fazerem sucesso nas redes sociais e estarem entre os assuntos mais comentados pelo público, o interesse dos telespectadores com a história da série vem diminuindo. Aqui no canal sempre leio comentários dizendo que a história perdeu o ritmo e não está boa e provavelmente as turcas também estão achando o mesmo. A produção tem seus espectadores fixos que acompanham a série e mantém a audiência equilibrada. E essa estabilidade é boa, pois garante que a série continue no ar. Mas ao mesmo tempo é ruim, já que a emissora estava com grandes expectativas para essa nova temporada. Quem assiste a série escreva nos comentários o que você acha que precisa mudar para que essa audiência melhore. Tudo que eu falei aqui não quer dizer que a série será cancelada, pelo contrário, a série continua no ar, ela está mantendo uma boa audiência, mas os produtores tinham uma grande expectativa nessa nova temporada e talvez eles consigam alcançar uma boa audiência se mudarem alguns pontos da história. Quer saber mais sobre filmes, séries brasileiras, espanholas, turcas e mais conteúdo sobre esse universo? Se inscreva no canal e deixe seu like, ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!